Dá like! É sério, dá like, por favor. E olha pro meu troféu, mas não tem minhas de capiça. Os vizinhos charobando, não são desses caras pretas. Me deixa longe dessas vezes. Não vou perder meu tempo, com indireta na minha letra. Me deixa longe dessas vezes. É suave, mexe com minha mente. Me deixa muito louco, sem usar entorpecente. Mas eu sou paciente, porém bem delinquente. Os ales observam, mas o coração quiser. Começo pode ser final, final pode ser começo. A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço. Hoje é rolê de aro vinte, já tem nessa suíte. Tá vendo o lado bom, mas não me vi no madeirite. Então quer me taxar de boy, não sabe o meu passado. Quem disse que o favela não pode morar no lago. E dá um frego, tipo aqueles que rolam lá em Dubai. E acordar no outro dia, mas sempre do caralho. Em três daquela sexta-feira, é descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. O sonho da bicicleta, cansado é motopete. Carrinho de rolimã, não atiçado as pirilhete. Diz que se for do personagem que quer me ver infeliz. Que olha pro meu troféu, mas não tem nenhuma cicatriz. Os vizinhos charopando, são desses caras pretas. Me deixa longe dessas três. Não vou perder meu tempo, fui direto andar minha letra. Me deixa longe dessas três. O excesso alto, mexe com minha mente. Me deixa muito louco, sendo os ar entorpecente. Mas eu sou paciente, porém bem delinquente. Os olhos observam, mas o coração cresce. Eu quero a quebrada, sorrindo e a tristeza na lona. Os pipetes jogando no time de Barcelona. E se hoje tá de night, já teve com os pés no chão. Pra provar que o corpo pobre a mente vive ou faz milhão. Enquanto eu sou seu meu chão, eu já reclamo o meu sonho.